O seguinte galera, eu fiz o último vídeo barra live que eu fiz, causou algumas ambiguidades, até o Merlin me criticou a respeito de eu falar de direita, esquerda, autoritária, até que eu dei uma viajada lá mesmo na maionese, então, esse vídeo aqui eu quero esclarecer alguns pontos, e para isso eu vou deixar colado aqui um diagrama onde explica o espectro político, tá? Então o que acontece? Quando a Sabrina, por exemplo, e o Humberto do Saiu da Matrix estão fazendo uma crítica aos liberais, eu estou cobrando eles, eles estão fazendo uma crítica... Então vamos lá, no espectro político, a Sabrina e o Humberto, eles são socialistas marxistas, eles são marxistas, eles defendem, então eles estão na parte autoritária do espectro político, aí você fala assim, ah não, mas eles não são autoritários, cara, mas aí você tem que entender que o diagrama político é para isso mesmo, é para você ter, por exemplo, você pode pegar lá a Sabrina e o Humberto, colocar ele numa ponta mais próximo das liberdades, do libertarianismo, e você coloca uma outra pessoa, por exemplo, a galera do PCO, lá em cima, no autoritarismo, e é muito fácil defender que eles são autoritários, porque eles defendem a tomada do Estado através de armas, através de revolução armada, e isso é autoritário, cara, sinto muito, mas isso é autoritário, vão morrer pessoas inocentes, não tem como eu chamar isso de libertarianismo, tá, e até esse termo eu tenho que pegar ele mais, que o Merlin também falou isso a respeito, que é, em vez de usar liberal, usar libertarianismo, né, ou libertários de esquerda, libertários de direita e tal, mas eu gosto de pegar o liberal porque o Humberto e a Sabrina, eles falam liberais, ele fala, ah, os liberais, só que quando ele fala os liberais, eles estão pegando tanto, como você pode ver, os liberais mesmo, o liberal, e o social-democrata, colocando tudo num bolo só e criticando, o que isso é errado, por exemplo, pra mim, quando eles criticam a Tabata Amaral, eles estão fazendo uma crítica aos liberais, ah, os liberais, tal, isso, aquilo, tal, 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 só que a Tabata, ela é liberal, direita liberal, que seria o liberal mesmo que tá escrito aí, direita liberal, por exemplo, eu, eu me considero, né, pelo espectro político, eu já fiz esse teste, eu sou social-democrata, entendeu, compreende? Então, eu estaria até perto, eu fiz uma vez, eu caí no socialista, tá ligado? Eu caí lá no socialismo, eu até saí do espectro do social-democrata e acabei caindo no socialismo, socialismo, né, normal, sem ser marxista. Então, isso, eu uso esse termo, né, liberal de esquerda e liberal de direita, e uso os autoritários por causa do espectro político, e eu acho ele importantíssimo pra gente demonstrar do que a gente tá falando, porque não adianta eu ter um conceito, aí o Merlin tem um conceito, o Barba Dialética tem um outro conceito, entendeu? A gente tem que achar um conceito em comum. E esse diagrama é o que eu acredito que mais se adequa ao que a gente pensa, pelo menos aqui no Brasil, tal, do espectro político. Por exemplo, é muito fácil você identificar, por exemplo, o anarcocapitalismo. Ele tá lá na ponta porque eles não entendem, eles não consideram a desigualdade um problema, eles consideram a desigualdade natural, logo, não deve ser combatida, e eles defendem a liberdade do indivíduo ao extremo, chegando ao ponto de você poder se vender como mercadoria. Ele trata as pessoas como mercadoria. Já no outro ponto, tem os anarquistas, né, o anarquista raiz, anarquista de verdade. Como ele compreende que a desigualdade é social, então eles vão combater qualquer tipo, e aí eles vão combater o Estado, eles vão combater o capitalismo, porque isso tudo são questões sociais que causam opressão, mas eles também defendem o indivíduo muito, entendeu? As liberdades individuais muito. Então, ele fica lá embaixo no outro extremo. E em cima você vai ter lá o fascismo, que fica, entendeu? É perfeito. E aí, mais uma vez, o espectro político é legal, porque ele cria uma visão descontínua, né, que seria você não tem, você, tipo assim, é fascista. Então, eu coloco, tipo, o Bolsonaro, o Hitler e o Mussolini tudo no mesmo pontinho. Não, você não precisa. Por exemplo, você pode colocar, eu vejo, né, o Hitler e o Mussolini mais próximo da ponta lá extrema, né, da direita, e o Bolsonaro, eu já colocaria naquele ponto entre que tá uma interseção entre o nacionalismo e o fascismo, entendeu? Então, ali, eu gosto muito, e aí você vê que esse espectro também, ele transcende o nacionalismo, tanto de esquerda quanto de direita, e o populismo, tanto de esquerda quanto de direita. Porque nós vemos que existem, sim, como eu falo, políticos populistas de direita. O Maluf é um bom exemplo disso, beleza? Então, era mais isso, eu fiz esse vídeo pra mostrar pra vocês o compasso político, o espectro político, desculpa, e mostrar pra vocês do que eu estou falando. Então, a partir de agora, quando eu falar alguma coisa a respeito de direito autoritária, esquerda autoritária, esquerda liberal, direita liberal, vocês vão ver isso. E aí que eu falo, né, pra mim, na minha visão, o Paulo Ricardo, a Sabrina, e o Henrique, o Henrique pode estar mais próximo da esquerda do que eles, mas o Henrique também tá nessa direita liberal, que aí no espectro tá escrito que é liberais, liberal, né? Beleza? Então, é isso aí, esse vídeo é mais pra explicar, pra mostrar esse espectro político, né, esse diagrama do espectro político. Eu pretendo fazer um vídeo, eu não sei se eu vou fazer hoje, se eu vou fazer em live e tal, não sei. Acho que eu vou fazer em live, é, pra gente poder discutir um pouco. A respeito do marxismo, né, porque, por exemplo, eu não me considero... Desculpa, vamos voltar um pouquinho aqui. Ontem, à noite, o André Trecheira Jacobina, do canal A Nova Máquina do Tempo, fez um vídeo falando a respeito da treta entre a Sabrina e o Henrique Bugalho. E lá ele colocou uma coisa que eu me identifico muito, né, que é, por exemplo, eu gosto muito das ferramentas marxistas, né, que o Marx criou pra analisar a sociedade, mas eu não gosto de me definir como marxista, porque eu não concordo com algumas conclusões que o Marx chegou. E eu me chamar marxista, me definir como marxista, eu teria que concordar... Assim, fica implícito a minha concordância com o que... A ideia que ele chegou, beleza? Então eu pretendo fazer um vídeo só falando a respeito disso, falando a respeito também da relevância que o Marx ainda tem hoje, porque também eu entrei num debate com um liberal falando que o Marx não tem importância nenhuma, que ele está ultrapassado, e eu pretendo fazer esse vídeo pra demonstrar isso, né. Apesar que eu já tinha demonstrado pra ele no debate, mas ele não aceitou e tal, e aí eu pretendo falar um pouco sobre isso. Bom, beleza, galera, valeu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, até a próxima, fui!